Lúdia, com quantas horas de antecedência você fica sabendo que vai aparecer uma dor de cabeça em você? Nós não somos avisados. Não somos? Não. Não somos, gente. Infelizmente, doença não avisa a hora que vai aparecer. Enxaqueca, dor de sombra, enfim. Se a gente fosse avisado, seria bom. Mas as doenças, qualquer imprevisto, qualquer problema, aparecem nas horas mais imprevistas, né? E aí a gente sai de casa, roda, roda, roda e não encontra a farmácia aberta. Isso é triste. Agora, pra sua alegria, existe farmácia aberta 24 horas por dia. Existe farmácia aberta 24 horas por dia, aceitando o Credicarmacercar. Farmabom fica aberta assim, em quatro endereços pra você, não fecha absolutamente nunca. Aqui você paga com o Credicarmacercar no mesmo preço à vista. O que é uma senhora vantagem, porque quando acontece alguma doença, a gente já gasta um dinheirão de médico, não é verdade? E de remédios. Se a gente puder pagar os remédios com o Credicarmacercar, como você pode na farmabom em qualquer horário, é muito melhor. Exemplo de preço, que ele sempre tem preço bom. Não é remédio, mas é um produto que homem e mulher usa muito. Xampu, condicionador e creme rince. Tá saindo o conjunto 145 cruzeiros reais e 74 centavos. Um outro produto que tem preço bom é a fralda. Fralda descartável, tip para os bebês. É uma fralda nacional, ela tem aba, tem elástico, tem faixa. Tá saindo 388 cruzeiros reais e 91 centavos. Por exemplo, essa embalagem é a fase 4, acima de 11 quilos. Nesse pacote vem oito fraldas, tá? Para as crianças menores, a quantidade de fraldas normalmente é maior e é maior, não é verdade? É. Funciona sempre a Farmabom. Bom, se você quiser comprar aqui, pode vir a qualquer hora, que é 24 horas todos os dias, na Rua Pamplona 1275. Tem também no Terminal Rodoviário Tietê, na Giovanni Gronk 2799, na Avenida Santo Amaro 5460. Telefone daqui? 884-9109. Farmabom, eu volto com mais.